O Centro de Reabilitação Nossa Senhora dos Anjos foi inaugurado a 27 de maio de 1962, com o objetivo exatamente de assegurar a reabilitação de pessoas com cegueira ou baixa visão. O Centro atualmente tem duas grandes respostas. Uma primeira resposta que é o programa de reabilitação para adultos, para pessoas maiores de 16 anos, vindas de qualquer ponto do país, para a LOP, ilhas. A outra grande resposta é o programa de estimulação sensorial na primeira infância, para crianças do zero aos seis, que por circunstâncias diversas tem alguma limitação visual que decorre de outras comorbilidades. Tive uma cirurgia de implante de uma válvula que não colou bem. Enfim, me vi muito focado, porque o meu objetivo era ficar o máximo autónomo para voltar a trabalhar, fazer a minha vida normal e para as pessoas da minha família não estarem preocupadas comigo. Eu não queria ficar em casa, queria voltar a trabalhar, ser útil à sociedade e fazer aquilo que eu gosto, manter a cabeça ocupada. Eu só não via e correu bem. Correu tão bem que... Quando eu saí daqui, fui integrado no mesmo sítio onde eu trabalho. Eu trabalho num banco, na área financeira. Foi chamada cereja no topo do bolo. Estou a trabalhar com os mesmos colegas, estou a fazer praticamente o que fazia antes. Acolheram-me bem e viram-me como um deles desde o princípio. Nunca fui visto como um coitadinho, mas sim como uma pessoa que sou útil e que estou disponível sempre para ajudar os colegas como estava antes. Uma pessoa tem uma percepção, quando fica cego, das distâncias que não tinha antes. Às vezes o que eu pensava que era perto, como eu vou a uma velocidade reduzida, já se torna mais longe. Eu hoje em dia apanho o comboio, tranquilo. No dia que eu entrasse aqui no centro de reabilitação para fazer a minha reabilitação, era para sair daqui, demorasse o tempo que demorasse, mas quanto menos tempo, melhor. Para mim, para todas as pessoas que cruzam comigo de à via, para eles não olharem para mim como um coitadinho, mas como alguém que conseguiu dar a volta e faz a sua vida normal. Nunca pensei em desistir. Nunca pensei em desistir.